Foi ontem à noite, aqui em Porto Velho, no Teatro Banzeiros, a abertura do Cine Amazônia deste ano. O filme Rondon, o Desbravador, produzido em Mato Grosso, abriu a 14ª edição do FestiCine. Alunos da escola Eduardo Lima e Silva prestigiaram o evento. A programação se estende ao longo da semana com música, oficinas, circo, mostras itinerantes, cinema e homenagens. O Teatro Banzeiros fica aberto pela manhã, tarde e noite, com filme todo horário. É só chegar, entrar e desfrutar. Não paga nada para isso. Então é um convite que eu faço para toda a comunidade de Porto Velho. O FestiCine deste ano vai até sábado, dia 26 de novembro, quando acontece um show especial de encerramento com o músico Arthur Maia. Está aí a programação completa do Cine Amazônia deste ano. Você confere na nossa página na internet, o G1 Rondônia. Tem muita coisa que você pode participar. E ainda falando de Cine Amazônia, quem participa também do festival este ano é o ator Luiz Carlos Vasconcelos, que está aqui com a gente no estúdio mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo à Rondônia. Boa tarde, prazer estar aqui. Você já perdeu a conta, né? De quantas vezes você já esteve aqui no nosso estado? Hoje, conversando aqui, me lembraram que talvez eu tenha vindo a primeira vez em 2008. Mas já vim bastante vezes e é uma alegria sempre de mostrar o meu palhaço. Você já participou várias vezes do Cine Amazônia, né? Já, fazendo a periferia aqui da região, a itinerância e aqui mesmo no festival. Qual é a tua participação este ano? Conta pra gente. Você está trazendo aí o palhaço Chuchu, que já é bastante conhecido. É o retorno do palhaço Chuchu. Faço hoje à noite, às 20 horas. Ele está aí, mostrando a sua beleza. Olha aí imagens do palhaço Chuchu. Vai ser no circo que está armado, acho que no conjunto... É o bairro Ayrton Senna. Atenção, você que mora aí no bairro Ayrton Senna, aqui em Porto Velho, pessoal aí da comunidade, 8 da noite, tem uma tenda de circo lá, né? E o Luiz Carlos Vasconcelos vai estar lá interpretando o palhaço Chuchu. Qual é a grande mensagem que você pretende deixar? Ah, de todo palhaço. Acho que antes de qualquer coisa, sua humanidade, risível, né? Na verdade... Desculpa. O palhaço é a expressão... Nossa, engasguei aqui. É essa expressão do ridículo pessoal, né? Então, toda a graça que Chuchu provoca, vem da minha essência, ridícula. Que deve ser enorme para provocar tanto risco quanto ele provoca. E tanto criança quanto adulto se encantam, né Luiz? Essa é uma chave importante. É um espetáculo para todas as idades. Avós, pais, filhos, netos, vizinhos, para todo mundo. Quanto mais diversidade etária, mais divertido fica. Essa paixão pelo circo é muito antiga, sua? De sempre, né? Na verdade, porque a minha paixão pelo circo é muito mais emotiva, assim. Eu me comovo mais com o palhaço do que rio do palhaço, né? Mas isso é uma questão muito pessoal. O que importa é que as pessoas, vendo essa minha natureza vaidosa, estúpida, sendo oferecida, diverte muito. E a gente descobre que somos assim, somos imperfeitos, né? Nesses muitos anos de estrada, né? Participando, apresentando o palhaço Chuchu para comunidades carentes. O que você sente, assim, do público? Qual é a resposta que você sente sempre da comunidade? Varia muito. Eu fiz, esses dois dias atrás, no Acre, lá no Rio Branco. Na praça, na beira do Rio, uma coisa, uma explosão de alegria, um público que você vê que tem acesso a espetáculos. Uma comunidade recente, nova, de muitas pessoas, foi um impacto. Nossa, aqui vai ser muito difícil. Porque as pessoas olhavam para o palhaço como se fosse uma coisa do outro mundo. Então, na internet, na TV não tem mais o circo por ali. Então, ou seja, varia muito, né? Dessa relação. Mas, na essência, é do prazer, é do riso, da diversão. De descobrir como a nossa humanidade pode rir de coisas tão simples. E como é importante rir. Como isso espanta a violência. Gente, isso é só uma palhinha, uma das atrações do Cine Amazônia desse ano. Como eu já falei, a programação completa está lá na nossa página na internet, o G1 Rondônia. Repetindo hoje, a partir de 8 horas da noite, bairro Ayrton Senna. Lá num campo de futebol que tem aí na comunidade Ayrton Senna. Tem um circo armado, vai ter apresentação. E antes da apresentação do Palhaço Chuchu, tem sete filmes curta-metragem exibidos hoje. Enquanto isso, no Teatro Banzeiros, também à noite, vai ter a apresentação de quatro filmes. Eu queria o teu convite agora para a comunidade. Com o maior prazer. Convidar todos. É um momento de relaxar, de se divertir. Além de ver os filmes, no final, chega lá o Palhaço Chuchu com seu fole, suas mágicas, seus equilíbrios. E muito riso para todo mundo que estiver lá. Ok, muito obrigada. Eu conversei com o ator Luiz Carlos Vasconcelos. Obrigada mais uma vez pela tua participação.